Saudações, delícia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melô, sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, mano, os bons de Alanius clássico aqui com vocês. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanius porque nós temos que falar novamente de Mortal Kombat nesse canal delicioso. Sim, nós tivemos aí um evento que foi o Midwest Gaming Classic, onde nós tivemos aí alguns convidados ali bem interessantes e o surgimento de um logo ali, rapaz, que deixou a gente com a pulga atrás da orelha, pensando aí o que pode vir no futuro com base nisso. É sobre isso que a gente vai discutir um pouquinho aqui, a gente vai mostrar tudo para vocês o que aconteceu e tecer um pouco dos nossos comentários acerca disso. Então já deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alanius, vou trocar a minha tela aqui agora para essa galera começar a entender o que está rolando. Seguinte, pessoal, nós tivemos aí recentemente, no finalzinho do mês de abril, esse evento que vocês estão vendo aqui agora, que é o Midwest Gaming Classic, onde eles reuniram ali, como o próprio nome já diz, várias personalidades também, convidados ali, pessoas que compraram o ingresso para poder participar, com um show de games clássicos ali, cara. Se a gente for ver, inclusive, os patrocinadores aqui, American Pinball, entre outras marcas bem conhecidas aí, desses mundos clássicos e tal, JJ Games é loja também que participou ali do evento, SEGA, eles estão mencionando aqui, só que obviamente não é a SEGA, né? É a Gold Store e tal, eles fazem essa referência à SEGA, Nintendo, que são empresas bem clássicas aí também, trazem coisas bem clássicas. Então assim, é um evento voltado realmente para essa era clássica dos jogos, da nostalgia e tudo. E a gente teve aqui, né, Alanius, vários convidados aparecendo lá, onde nós podemos citar aqui alguns, por exemplo, como o Philip N., que a gente pode ver aqui, que faz o nosso querido Alanius, jovem, no Mortal Kombat 2. Tá trincadão, né? As costas estão maiores que a minha, mano. Você tá doido, filho. Como vocês podem ver aqui, nós tivemos a participação de Richard Divizio também, que faz o Keino Baraka, Cabal e Conchi no Mortal Kombat, ele faz o cast inteiro, praticamente muitos jogos aí. Nós tivemos aqui também, ó, eu tô pesquisando porque fica mais fácil, viu, pessoal? Nós tivemos aqui também Daniel Pesina, que não apareceu aqui na minha pesquisa. Aqui, ó, agora apareceu pra vocês, que faz aí Johnny Cage, Scorpion, Sub-Zero, Reptile, Smoke, faz um monte de personagens desse negócio também, entre outras personalidades. Nós temos aqui em cima, logo acima, aqui o Jax também, que é o John Parrish aparecendo. Nós tivemos um cara responsável pela arte também do Mortal Kombat, aqui é o Paul Niemeyer. Então, assim, várias personalidades apareceram nesse evento, inclusive do Mortal Kombat clássico aí, que participaram, de alguma forma, nos primeiros jogos, né, Alanios? Só que a parada, cara, a parada foi o seguinte. Nós tivemos aqui um tweet, onde marcaram a gente, inclusive, obrigado aí, Renanzão, por ter marcado a gente lá no Twitter sobre isso também. No evento, meus amigos, aqui no perfil desse cara, ó, fazendo uma referência ao Midwest Game Classic, nós tivemos um painel lá, apresentando esse logo aqui pra nós, ó, dos 30 anos de Mortal Kombat. Mortal Kombat 30, bonitinho aí, a gente pode ver que tem um efeito bem legal, né, de fundo, assim, acontecendo, poder fazer esse surgimento do logo, a fumaça, os raios vermelhos e tal, todo o contorno, e a letra, né, a fonte que é utilizada, é a fonte clássica do Mortal Kombat 3, e isso daqui levantou algumas questões interessantes pra Noé, né, Alanios? O X-Grill se não levantou. A hora que o Caio mandou isso daí, eu virei do avesso de tanto hype que eu fiquei. Porque a primeira pergunta é, será que eles vão usar isso em mais algum lugar? E além da pergunta, a gente tem mais uma resposta que é, eles lembraram da data, não tá passando batido, pelo menos nesse evento, eles deixaram muito claro que não, a gente lembra que... O outro ponto, a outra pergunta é, será que foram eles que fizeram, será que foram os caras do evento que fizeram o bagulho, entendeu? Então assim, a animaçãozinha aí, né? Tem muita coisa que surge, ah, sei lá, mano, eu não quero arriscar muita coisa não, eu falei pro Caio, antes da gente começar a gravar, eu falei, mano, eu tenho que segurar muito o hype aí pra não sofrer uma decepção, tá ligado? Pois é, mano, é aquela parada, hype, a gente sempre comenta nos nossos vídeos aqui relacionado a qualquer coisa de Mortal Kombat, antes desse anúncio oficial que eles vão fazer pra gente aí, é uma coisa que a gente realmente tem que dar uma segurada aí, a gente não pode passar o carro na frente dos bois realmente pra depois não se decepcionar. Mas assim, vendo isso daqui, me remete a algumas coisas que vem acontecendo aí há algum tempo também, como o próprio Chris Casamassa apresentando algumas coisas relacionadas a Scorpion, ele recebeu a roupa clássica do personagem, ele tava postando hashtags aí não tem muito tempo também sobre o multiverso do Mortal Kombat e tudo, e aí a gente vê esse tipo de coisa acontecendo nesse evento aqui, levanta algumas questões, nada muito conclusivo, obviamente, porque isso quem vai poder responder pra gente é só a própria NetherRealm quando eles anunciarem o próprio jogo, mas isso daqui, cara, eu tenho certeza que levantou a ideia na cabeça de muita gente com relação a um pacotão, de repente, que eles podem trazer pra nós, junto com um jogo novo, dos clássicos ali, velho, igual, por exemplo, a Capcom faz com Street Fighter, junto um pacotão ali, um collection de tudo e traz pra gente, de repente, com um modo online, alguma coisa que a gente possa jogar com outras pessoas, aí eu imaginaria, assim, trazer sem nenhum tipo de aprimoramento gráfico, ou qualquer coisa do gênero, mas com um modo online, talvez uns pequenos ajustes ali pra ele poder rodar melhor, claro, né? Mas eu imagino que poderia ser assim, assim como eles podem também fazer uma parada, não sei, repaginada ali, uma remasterização, algo do tipo, com base em tudo que tá rolando e por conta dessa data tão especial. E ainda, não para por aí, Alanis, porque o seguinte, mano, teve uma outra parada também que tá circulando aí na internet, a galera tá meio empolvorosa por conta disso, que foi essa fotinha aqui, que deixou muita gente também com a pulga atrás da orelha, eu peguei num vídeo de um canal lá de fora, entendeu? Que apresentou recentemente aí, parece que o cast original do Mortal Kombat se reuniu de alguma forma, não sabemos exatamente qual evento que foi, se foi também nesse Midwest Gaming Classic, que apareceram ali muitas personalidades do Mortal Kombat, alguns desses aí não estavam listados lá, mas eles podem ter aparecido de surpresa, a gente não sabe, entendeu? Então, assim, pô, a gente tem o Ho-Sung Pak, o Liu Kang, Daniel Pezina, Elizabeth Malek, o Richard Divizio, e o Carlos Pezina, que é o Raiden, que a gente conhece ali também, então esses outros dois que eu citei, que é o Ho-Sung Pak, que é o Liu Kang, e a outra aqui é a Sony do Mortal Kombat 1, Elizabeth. E aí, cara, o pessoal começou, tipo, poxa, onde que rolou essa reunião? Por que que tá rolando essa reunião? E uma coisa que o Alanis até lembrou aqui, teve um tempo atrás que o Ed Boon comentou sobre a vontade dele de trazer a galera clássica de volta pros jogos novos em forma de skin, obviamente, entendeu? E uma coisa que já tava rolando, vocês lembram disso no Mortal Kombat 11? que eles trouxeram ali, Christopher Lambert, trouxeram o Linden Ashby e tal, como clássicos ali do Mortal Kombat de 1995, e eu acho que eles só não trouxeram mais porque o Mortal Kombat 11 foi cancelado. Então eu acho que isso aí também pode estar na ideia desses caras de trazer Alanis como uma forma, assim, de nostalgia mesmo pra poder comemorar esses 30 anos num jogo novo, reunir toda essa galera aqui, cara, e colocar skins pros seus respectivos personagens, entendeu? Eu acho que seria uma coisa muito foda, inclusive. Eu acredito que se... O Ed Boon comentou ele ficou meio irritado, né, com a questão. Então, diante do cancelamento, né, do suporte ao Mortal Kombat 11, eu acho que isso sugere uma mudança de planos pra que as coisas que ficaram pendentes ali sejam feitas no Mortal Kombat 12. É, eu quero comentar a respeito da coletânea. Meu, eu hypo demais aqui de pensar nisso, porque, meu, imagina a possibilidade de você jogar Ultimate Mortal Kombat 3 online com um rollback, cara, hoje, sabe? Em 2022, você pode jogar na tua casa com um cara de outro lugar ali. E é uma coisa que eu quero muito, assim. Na verdade, pra ser mais sincero, eu quero mais essa coletânea de jogos pra você poder jogar tudo online. Igual o Capcom Fighting Game Collection que tá pra sair aí. Então eu tô mais ansioso por uma coletânea dessa do que por Mortal Kombat 12, fala a real. Eu quero um pouco de nostalgia, sabe? Eu quero poder jogar os jogos antigos, jogar os clássicos ali, atualizados, né, pra nova geração, com rollback, resolução 4K e tudo mais ali. E eu tenho a sensação de que isso pode acontecer. Porque sempre a gente teve ali Mortal Kombat e Street Fighter, assim, né, brigando desde sempre, né? E aí a Capcom vem dar uma paulada dessa de Street Fighter 6 e Fighting Game Collection. Meu, a vez da Warner chegar e dá a paulada deles também ali, com o Mortal Kombat 12 e o Classic Recollection, entendeu? Tudo junto ali. A Capcom já tá fazendo isso, como a Lanius bem lembrou. Eles anunciaram um jogo novo, que é o Street Fighter 6, que a gente deve ter notícias aí no meio do ano. E tem essa coletânea com jogos Street Fighter clássicos também, que vai chegar muito em breve pra nós. Então, cara, nada impede que a Netherrealm vá por esse lado também. Eu acho que eles seriam muito beneficiados em cima disso aí, porque eles iam vender tanto jogo novo quanto coletânea, velho. Por exemplo, o Alanis aí acabou de citar que ele prefere muito mais essa coletânea do que um jogo novo, por exemplo. Porque o Alanis é velho, gente. Vocês entenderam. O cara tem mais de 500 anos aí nas costas, entendeu? Olha na foto aí, no fundo, Alanis. É, olha lá. O Alanis tá lá no fundinho aqui, ó. Não sei se vocês viram, mas o Alanis tá lá no fundinho, fazendo a participação especial aqui, ó. Então, assim, mano, eu acho que seria uma estratégia muito da hora dos caras se eles fizessem assim. E eu acho que deixaria os fãs, assim, basicamente todos os fãs, né, muito felizes. Tanto quem gosta dessa era clássica do Mortal Kombat, ver isso retornando como uma coletânea com esses ajustes de modo online, assim como a galera que quer um jogo novo, entendeu? Eles iriam agradar gregos e troianos, vamos dizer assim, saca? Eu concordo com essa opinião. Faz assim, ó. O Alanis, presta atenção no que eu vou falar. Você vai pegar Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, Ultimate Mortal Kombat 3, Mortal Kombat Trilogy, da versão que tem Brutality, não da versão que tem Animality. E vai colocar junto ali Mortal Kombat Deception, o Deadly Alliance, o Armageddon e o Mythology Sub-Zero. E o Shaolin Monks também. Cabe tudo num disco só hoje. Põe tudo junto ali, ó. Tum! Você nunca vai vender tanto na tua vida. Também acho que essa seria uma ideia bastante interessante de se fazer aí. Eu acho que eles iam vender pra caramba se eles fizessem um negócio desse. Mas a parada é o seguinte, meus amigos. A gente vai ter que esperar novamente aí por informações da Netherrealm, por informações da Warner, pra gente poder saber o que tá rolando de fato, o que vai ser esses 30 anos aí, velho. Se vai ser só um jogo novo mesmo com referências à era clássica ou se vai ser um jogo novo com referências à era clássica e a gente ainda vai ter também um pacotão aí com tudo que é direito da era clássica com ajustes, moda online e tudo mais. E agora a gente, obviamente, quer saber de você aí, queridos inscritos que estão assistindo aí agora, o que vocês acham, mano, de tudo isso que a gente mostrou aqui, desse logo dos 30 anos aqui no Midwest Gaming Classic. O que vocês pensam a respeito dessa reunião ali dos atores clássicos ali do primeiro jogo? O que isso tudo quer dizer pra vocês? Se vocês acham que essas ideias que a gente levantou aqui fazem sentido, a gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês aí. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E vamos! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti